Olá pessoal, bem-vindos todos aqui ao canal da Gaita Ponto. Nós estamos aqui produzindo o nosso mais bom trabalho, o DVD Aulas de Gaita Ponto, volume 13, que vai trazer aqui o repertório do grande Reduzino Malakias, esse fantástico compositor que traz nas suas músicas a marca das missões. E eu estava pensando, vou deixar uma palinha para o pessoal lá que está curtindo o canal da Gaita Ponto, de algumas músicas que estão fazendo parte aqui desse novo trabalho e que são absolutamente fantásticas. Então, um dos intuitos desse trabalho realmente é dar acesso a essas músicas. Todas as músicas vão estar no método passo a passo, que são pouco tocadas, são conhecidas, mas são pouco tocadas. Eu escuto pouca gente tocando as músicas do Malakias, e principalmente o pessoal que está aprendendo o Gaita Ponto agora, está começando, para ter acesso a esse repertório maravilhoso que é do Malakias. E quem quiser encomendar o trabalho, fazer uma pré-encomenda, já está rolando aqui uma lista de pedidos, o pessoal que tem me inscrito aí, depois que eu comecei a comentar sobre o volume 13, você pode mandar o seu e-mail, escreve aí para o meu e-mail, dizendo que está interessado, e assim que o trabalho estiver pronto, estiver saindo da fábrica, a gente está finalizando agora, eu mando um e-mail para você avisando, ó, saiu quentinho do forno, e você pode encomendar agora que eu estou enviando para você. Então, como sempre, as músicas vão ser todas no método passo a passo, vocês conhecem, nota por nota, mão direita, mão esquerda, velocidade lenta, juntando as mãos, né, juntando as mãos em velocidade lenta, depois em velocidade normal, para você ter uma noção de toda a música. Eu queria, como estava falando antes, dar uma palhinha aqui de uma das músicas que eu contava nesse trabalho, que é esse chamami lindíssimo, chamado Uruquá. Eu quero oferecer essa música para o meu amigo e colega, Adriano Piqueteiro Rodrigues, que é um grande fã do Raulito La Roça, que é o maior chamanecer de toda a galáxia. E também oferecer essa música para o pessoal lá do Hermanos Porcordiona, e todo o pessoal que está curtindo aí o canal da Gaita Ponto. E também oferecer essa música para o pessoal lá do Brasil. E também oferecer essa música para o pessoal lá do Brasil. E também oferecer essa música para o pessoal lá do Brasil. E também oferecer essa música para o pessoal lá do Brasil. E também oferecer essa música para o pessoal lá do Brasil.